Fala galera aqui com o Tecordado. Ontem todo mundo aproveitou um feriado muito bacana. O dia 15 de novembro, Proclamação da República. E aí, por que nós temos esse feriado aqui no Brasil? Você vai saber agora, saca só. No final da década de 1890, o Brasil ainda vivia o Império. E era uma forma de governo que não era mais condizente com a dinâmica social daquele período. Esse período de muita crise acabou fragilizando a imagem do Império pela população. Principalmente por conta de alguns fatores. Como por exemplo, o fato de Dom Pedro interferir em assuntos religiosos. Trazendo o descontentamento da Igreja Católica. Outro fato também foram as críticas feitas pelos militares. Que eles eram contra, por exemplo, o fato de para se manifestarem na imprensa. Precisariam de uma autorização prévia do ministro da guerra. Ministro esse que era escolhido pelo imperador. A grande classe média urbana que estava crescendo aqui no Brasil. Junto com o crescimento da cidade. Que era formado por jornalistas, bancários, comerciantes. E que tinham um grande acesso a esse ideal republicano. Além também da falta de apoio das oligarquias. Ou seja, os grandes proprietários rurais. Que queriam maior participação política. Já que eles tinham uma grande influência econômica. Principalmente com os categoritores paulistas. Isso tudo somado aos ideais republicanos. Que surgiam a cada dia aqui no Brasil. Foi acelerando ainda mais o processo para o fim da monarquia. No Rio de Janeiro, os líderes desse movimento republicano insistiram que o marechal Deodoro da Fonseca liderasse esse movimento para a perturbada da monarquia. O pior é que Deodoro era um monarquista. Depois de muita insistência, Deodoro decide conduzir esse processo. O golpe militar estava previsto para acontecer no dia 20 de novembro. Mas precisou ser antecipado. Porque no dia 14 surgiu um boato de que o governo estava decidido a prender Deodoro. Isso depois foi confirmado ser apenas um boato. Mas na madrugada do dia 15 de novembro. O marechal Deodoro lidera as tropas do Exército Brasileiro. E proclama a república. Então Deodoro demite os membros do Conselho dos Ministros e o seu presidente. Decretando assim a nossa república. Após 67 anos de monarquia, a família imperial brasileira foge para a Europa. Deodoro vai ser escolhido o primeiro presidente do Brasil. Ainda num governo de caráter provisório. Apenas em 1891, com a nova constituição, agora republicana, Deodoro se torna presidente do Brasil de fato. Dando início ao período republicano, uma forma de governo que nós temos até hoje. Apenas em 1891, com a nova constituição, agora republicana, Apenas em 1891, com a nova constituição, agora republicana, Obrigado.